Tempo para ficar com o senhor, porque o senhor é um dos ministros mais importantes do Estado brasileiro e tem a sua agenda. A sua assessoria pede para a gente encerrar, mas com a última pergunta, que o senhor é visto aí como o pai do auxílio emergencial, né? E coincidiu com a sua saída do governo a interrupção do auxílio emergencial. Eu duvido que o senhor tenha sido favorável à interrupção do auxílio emergencial, porque o senhor teria continuado. Pelo menos era aquilo que o senhor sempre demonstrou. E agora a perspectiva de que as parcelas sejam expandidas em mais pelo menos três parcelas. Haverá essa expansão de três parcelas e há possibilidade de aumento dessas parcelas, do aumento da pessoa receber mais por essas três parcelas, que são acho que 175, 250 e 375. Haverá aumento das parcelas, prorrogação das parcelas e poderá haver algum aumento para corrigir aí essas parcelas ou não? É só o prazo aqui de pagamento mais parcelas vão ter e não vai ter aumento no pagamento das parcelas. Bom, primeiro eu quero dizer aqui, e se tu me permite, como teu fã e admirador, uma sugestão que tu convide o ministro João Rômulo para conversar. Ele é espetacular. E os teus telespectadores e ouvintes vão ficar também encantados com a qualidade do trabalho dele. Ele veio fazer um trabalho brilhante com o Ministério da Cidadania. É mesmo, eu falei com ele uma vez, mas depois ele sumiu, faz três semanas eu estou tentando entrevistá-lo. Dá um toque nele, porque faz três semanas eu estou tentando falar com ele. Vai ver que ele não pode falar alguma coisa. Depois eu entrevisto o livro para ele. Pode deixar. Tá bom. Eu já entrevistei o Roma e achei ele muito bom. Ele é muito bom. Daterno é o seguinte, e tem, bom coração, sabe? Aquela coisa de olhar o semelhante e perceber e sentir o que o semelhante tem. Então ele é muito empenhado. O Bolsa Família que vai vir aí, reformulado por ele, um pouco da base que a gente deixou, tem muitas coisas boas. Vai ser, eu estou muito entusiasmado com o trabalho que ele está fazendo lá. Mas assim, dentro do governo a decisão está amadurecida para a prorrogação. A economia termina lá os seus cálculos e falta, claro, aí a Casa Civil junto com o presidente determinar a data em que isso vai ser enviado ou que vai ser prorrogado. Eu agora desconheço se vai ser por decreto ou por medida provisória. E a tendência é aumento do Bolsa também? Eu estou apressado aqui por causa da assessoria. O Bolsa, sim. O Bolsa vai ter aumento. Mas aí, como é que eu estou mais lá, eu não posso falar. Por isso que eu acho que era legal falar com o Roma. É legal. E a Roma, porque quem vai a Roma tem que ver o Papa. Mas eu preciso primeiro chegar ao Roma. Se o senhor pudesse ataiar o caminho e pedir para o Roma falar comigo, seria um prazer. Foi um prazer falar com o senhor. E não escuta tudo o que dizem para o senhor, não. Que boa parte do que dizem não é verdade, hein? O senhor não escuta muita coisa que dizem, não. O senhor já está acostumado com isso. O senhor está no parlamento há muito tempo. Um abraço grande ao senhor. Fica com Deus e até a próxima, ministro. Fica com Deus aí, da Atena, a tia, toda a equipe da Band. Um grande abraço. Obrigado por esse espaço. Nós ficamos muito felizes de poder conversar com todo o Brasil através do teu trabalho. E desejo aí um final de semana feliz e abençoado para ti e para todos. Abraço ao senhor. Bom trabalho ao senhor. Muito obrigado.